Fala pessoal, beleza? Estamos aqui na Mega G hoje, ó 5ª Feira Pouro Bando, na honra com vocês Chefe, aqui do meu nome Gregor Coutrinho, é fininho da ECA, meus amores E eu tô aqui pra falar desse molho, tá? Molho do Pouro do Léque, eu uso na minha escola e indico, tá certo? Molho sensacional, e aí? O que você não tá bem, não, Gregor? Brasília, é isso aí, ó Curitiba, tá Instituto Gourmet, aplicamos os nossos alunos E eu quero oferecer pra vocês, pra todo o Brasil Sabe como é que eu faço aqui? Um fiozinho de azeite, manjericão fresco Tá pronto o meu molho, pessoal Olha, o tomate é triturado, ECA, toque de chefe, beleza? Vem pra cá, tem certeza que vai ter um bom molho na mão Brasso do Bill